Gravando! Pega 5 agora Eles vêm baiano Vamos pegar as pincas Vai! Vai! Opa! Vamos pra onde fazer? Não vai ser de longe não Vai voar daí Sai de longe de longe aí eu... Vai voar o palco Vai voar pra onde? Vai voar a roga a bola e os caras correm Ei, neguinho! Oi! Fazer? Não quer ver com o canal agora, galera? Olha aí, não quer O canalzinho aqui no Recanto Queria com o Recanto também E aí? É o canalzinho aqui no Recanto Gravando ao vivo! Vamos! Vem pro doido Cadê o... Cadê o... O processo? Cadê o... Para... Ih! Paraíba! ross Vidó... Baraná! Paraná! Paraíba! Para o Brasil! E assim... Deus... Paraíso é o Pepe 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 E 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 o Pepe